Eu estarei em casa para o Natal Você pode contar comigo Por favor, tenha neve e visco E presentes embaixo da árvore A véspera de Natal ou a noite de Natal irá me encontrar Onde a luz do amor brilha ou cintila Eu estarei em casa para o Natal Ao menos nos meus sonhos ou nem que seja nos meus sonhos Onde a luz do amor brilha ou cintila